Oi gente, hoje eu vou abrir o presente que meu pai me deu e trouxe de enviado. Vamos abrir? Vamos ver o que que tem. Uau, é uma bola da LOL. Ai, que linda, filha. Olha! Que chiquezinho da LOL, filha. Que lindo. Põe a bolsinha. Põe. Vai lá agradecer o pai. Vamos lá, peraí. Qual que não agradeceu, pai? Obrigado, pai. Mas nada, filha. Não forçou nada. Não forçou? De nada, você viu que vem em dois? Vem em dois, filha. Uma das bolas da LOL e uma soneta da LOL. Tchau pra galera agora. Um beijo, tchau. Vamos lá.